Você vai querer entender. Olha, um homem disse que foi ameaçado por um flanelinha ao estacionar veículo em uma rua localizada nas imediações da Câmara Municipal de Aracaju, aqui no centro da capital. Ele diz que o flanelinha exigiu que a vítima pagasse pelo estacionamento ou retirasse o veículo do local. Veja que situação. Como ele se recusou a fazer ambas as coisas, ou seja, nem quis pagar, nem quis tirar o veículo do local, o flanelinha tentou cortar o cabo de óleo de freio do veículo da vítima e danificou o porta-malas. Veja que situação. Vinícius Mecenas conversou com o motorista e tem os detalhes. O caso aconteceu no último dia 25 de julho. O homem estaria se dirigindo para a região central da cidade na tentativa de estacionar o seu veículo bem próximo à Câmara de Vereadores aqui de Aracaju. Quando foi abordado por um flanelinha, que teria cobrado a esse condutor para estacionar o seu veículo em via pública. Claro que o homem se recusou a pagar. Ao voltar ao seu veículo, percebeu que algo não estava certo. O porta-malas do veículo estava totalmente riscado. E o cabo de óleo de freio do automóvel quase que acaba sendo cortado. É justamente sobre esse assunto que eu vou conversar aqui agora com a vítima, que prefere não se identificar, porque a gente quer entender, né? Como foi que você percebeu que algo estava de errado com o seu veículo? No dia de hoje, por volta das 15 horas, eu recebi as imagens do sistema de segurança, de monitoramento de segurança daquela região, propriamente da Galeria Alvarez Santos. E ao verificar as imagens, percebi que o indivíduo, ele estava rondando o meu veículo por diversas vezes. Daí ele se abaixou na tentativa de partir o cabo de óleo de freio do meu veículo. Como ele não conseguiu, imediatamente ele riscou o meu veículo. Ele chegou ali a abordar logo quando você foi estacionar? Chegou a cobrar um preço? Falou o quanto era? Exatamente. Assim que eu fui estacionar o veículo, ele veio de maneira acentuada, exigindo que eu fizesse o pagamento do estacionamento. E eu disse que eu não iria pagar. Imediatamente ele disse que eu deveria retirar o veículo do local. Eu me recusei e fui fazer uma obrigação lá na região do centro. Quando eu retornei, somente no dia seguinte foi que eu percebi que ele havia arriscado o meu veículo. Chegou a ter algum tipo de ameaça na hora em que ele abordou? Sim, já é corriqueiro, né? Ali naquela região do centro tem muitos flanelinhas que vêm de maneira acentuada, causando até constrangimento ilegal, ameaça as pessoas para que elas efetuem os pagamentos. E eles mesmo dizem, quando a gente não efetua o pagamento, que vai ter o veículo danificado. Eu estive na região central, dois dias após o ocorrido, conversei com pessoas ali daquela região do restaurante Cacique Chá, e muitos me disseram que esse flanelinha em particular, com o momento ele faz isso com as pessoas. Ele ameaça, exige pagamento de valores, e quando elas não o fazem, eles danificam os veículos, carros e motos. Esse caso chegou a parar na delegacia, porque você chegou a fazer também o boletim de ocorrências, né? Fiz, eu fiz o boletim de ocorrências, até porque esse flanelinha, ele demarcou o solo de maneira ilegal, como se fosse estacionamento para motos, e eu fiz o boletim de ocorrência pelo dano, depois eu fiz uma edição de imagens, porque eu já identifiquei o nome desse flanelinha, esse flanelinha é conhecido como Beira Mar, segundo informações colhidas, ele mora no bairro Santo Dumont, ali nas proximidades do Bar do Pirão, e ele também trabalha naquela região central, nos mercados, e aquela região ali da Câmara de Vereadores, ameaçando e amedrotando as pessoas. Você quer que a justiça seja feita e, quem sabe, até restaurar o dano do seu veículo, porque no final das contas, o pior, quem ficou na pior foi você, né? O seu veículo. Exatamente. O que eu quero é que as autoridades policiais identifiquem civilmente esse rapaz, para que eu possa buscar os meios judiciais para o reparo do meu dano. Além disso, agradecer a Deus pelo fato de não ter sofrido um acidente maior, em virtude de ele não ter conseguido partir o cabo de óleo de freio do meu carro. Muito obrigado por suas informações. A gente, claro, vai estar seguindo e acompanhando esse caso, todas as minúcias e todos os detalhes, porque, afinal de contas, é via pública, essas pessoas não podem ser cobradas por isso, e esse cidadão aqui, que foi vítima de toda essa polêmica, ele precisa ter, portanto, o reparo do seu automóvel, porque o porta-malas foi totalmente riscado e o cabo de óleo de freio do seu automóvel quase que foi tirado do lugar. Perigo para a vida dele. Vinícius Mecenas. Perigo para a vida dele.